Bom, meus queridos amigos, com a presença do deputado Neodir Sareta, do Márcio Machado e do Titom, eu dou início, então, à nossa primeira reunião ordinária da Comissão de Legislação Participativa da terceira sessão legislativa da nossa 19ª Legislatura, realizada hoje, no dia 13 de julho de 2021. Meus amigos, nós temos aqui, nós trazemos para vossas excelências um requerimento sugerindo a realização de uma audiência pública, cujo tema é discutir o projeto de lei 79.2, que institui a política estadual de incentivo ao terceiro setor e adota outras providências. O objetivo é a gente discutir o marco regulatório para o terceiro setor, ouvindo, de forma especial, as câmaras de vereadores municipais, as instituições do terceiro setor, construindo com eles a possibilidade de discussão dessa matéria legislativa. O objetivo é a gente começar a trazer pautas para a legislação participativa, que sejam do interesse da sociedade civil e eu coloco em apreciação esse requerimento subscrito por mim. Sou favorável, senhora presidente, acho que é importante sempre, todo o debate é importante, tenho voto favorável. Obrigada, deputado Sareta. Mas alguém gostaria de discutir? Não havendo então mais quem queira se manifestar, coloco em apreciação, os que aprovam permaneçam como estão. O requerimento então resta aprovado. Meus amigos, nós não temos mais nenhuma matéria em pauta. Alguém de vossas excelências deseja trazer algum outro tema para a discussão? Bom, não havendo então novos assuntos, dou por encerrada a nossa reunião da comissão de legislação participativa. Obrigado, tá? Um beijo para vocês. Valeu. Tchau.